Vice-governador do estado da Bahia, Geraldo Júnior, pré-candidato à prefeitura de Salvador, comecei ontem aqui. Aliás, primeiro, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Rafa. Bom dia aos amigos do Benilz. Uma satisfação muito grande estar falando hoje, sexta-feira, aqui bem cedo, numa evento tão importante que diz respeito a um tema de fundamental relevância no nosso governo. Sustentabilidade, resiliência, desenvolvimento econômico, mantendo a justiça ambiental. E aqui é um exemplo hoje da participação democrática dos entes federativos, sociedade civil, sociedade empresarial, para discutir um tema que, com certeza, é a evolução dos territórios, dos estados e do país. Não há que se falar num processo de união e reconstrução, não há que se falar numa justiça social se você não tiver estabelecido um tema tão essencial como esse, preferencial, que é o tema do meio ambiente e da resiliência. Geraldo, a gente vai falar um pouco sobre sua pré-candidatura, que eu já soube que vai ser lançada dia 6. A gente vai falar, já soube aqui em primeira mão. Mas você vem debatendo muito essa temática do meio ambiente, trouxe essa temática para a eleição e parece que é a primeira vez que ela toma o protagonismo do processo eleitoral aqui em Salvador. Porque isso é dado a responsabilidade de você rever conceitos, é dada sempre a responsabilidade de você rever posicionamentos. O mundo mudou. Você não pode ficar nem com o coração, nem com a mente no passado. O tema do meio ambiente é um tema fundamental. Nós estamos, Rafael, acompanhando aí a catástrofe, as vítimas do Rio Grande do Sul. Isso é um reflexo das mudanças do clima, dos efeitos da natureza. E nós temos que evitar que isso ocorra nos demais estados da federação. Salvador não é diferente. Salvador hoje tem uma cidade acimentada. Salvador tem poucas áreas verdes. Nós temos que trazer as áreas verdes, o meio ambiente, para os grandes equipamentos urbanos. Isso é fundamental. E o desenvolvimento econômico já está estabelecido aí em outros países, em outras capitais, que o desenvolvimento econômico pode pacificamente viver atrelado com a manutenção do meio ambiente. E essa é uma discussão aqui hoje. Essa é uma relação que vem do Pacto Federativo, do Pacto Social. É uma relação que o presidente Lula estabelece com os estados e de uma forma plena com os municípios. E é isso que, em eventos como esse, agradecer ao Instituto a oportunidade. Você vê aqui a presença de magistrados, desembargadores, o ministro do STJ, que é presente hoje, o ministro Vilela, para discutir temas acerca da sustentabilidade, da evolução das características e conceitos do meio ambiente, mas acima de tudo, para que a gente possa trazer uma convivência com justiça social. Agora, prefeito, não. Eu conversava com o prefeito ontem, Bruno Reis, vamos botar um pouquinho de fogo nessa história aqui. Ele falou, eu estou doido para entrar num debate desse tema ambiental com o governo estadual e com o governo federal. Será que a prefeitura tem mais ações do que vocês? Eu tenho pedido que o prefeito tenha calma. Calma? Calma. Tenha paciência. A gente está apenas discutindo situações que os aliados não têm desejo para disposição e rever. A base de sustentação, os aliados do prefeito Bruno Reis e do ex-prefeito Assemineto, eles não querem discutir esse tema. E não adianta a intriga, não adianta a crítica. Graças a Deus, eu estou tendo a oportunidade de discutir esse tema, um tema extremamente importante. E os ataques, eles não vão prosperar. Eu quero sentar numa mesa para a gente discutir quais são as políticas que serão estabelecidas em função desse processo da desafetação na cidade do Salvador, das áreas verdes da cidade. Não há como você conviver, não há como você evoluir uma sociedade se você não tiver a prática de políticas do meio ambiente. E na hora que o prefeito quiser, o ex-prefeito, eu estou à disposição para nós discutirmos políticas públicas do meio ambiente para Salvador. O vice-governador, vamos falar um pouco sobre a pré-candidatura, já soube que vai ser dia 6 de junho. Dê uns detalhes aí, primeira mão aqui, exclusivo para o Benilson. A exclusividade é que vai ser no dia 6. No dia 6 vai ser a exclusividade, vai ser o lançamento da nossa pré-candidatura. Com a participação... Está empolgado? Muito empolgado. Com a participação dos partidos que fazem parte da base aliada do governador Jerônimo Rodrigues. Com a presença do governador, dos senadores, deputados federais, estaduais. Prefeitos e prefeitas, vereadores, aqueles que militam nas lideranças dos movimentos sociais aqui na cidade. Teremos uma presença maciça e você é convidado especial. Detalhes só na próxima semana. Valeu lá. Agora só para a gente finalizar aqui, só falar um pouco da importância dessa parceria do Ibrades com a Associação Comercial da Bahia para o evento de hoje. Isabela Suarez e Jorge Zambert. Queria parabenizar a Isabela, Jorge. Isabela que é vice-presidente da Associação Comercial da Temática Meio Ambiente. E ao lado dela, o Jorge, o nosso presidente Paulo Cavalcante da Associação Comercial. Aqui um exemplo hoje. Participação do ente federativo. Estiveram aqui hoje dois ministros. Ontem dois ministros do governo Lula. O ministro do Turismo e o ministro da Advocacia Geral da União. Aqui hoje com a presença do vice-governador do Estado. Aqui hoje com a presença de um ministro do STJ. Aqui com a presença de magistrados, desembargadores. Que tem a essência da prática de estabelecer. Aqui um exemplo hoje do que o governo do Estado estabeleceu em relação à Bahia. A saúde dos poderes. Pelo impedimento pela vedação legal em função da minha candidatura a prefeito de Salvador. Fiquei impossibilitado de assumir o governo em exercício. Em função da viagem ao exterior do governador Jerônimo Rodrigues. Na mesma sorte, sucessório, o presidente da Assembleia, em função da esposa do mesmo, ser candidata à prefeita em Campo Formoso. Assumiu quem? A presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a desembargadora Cinti. Esse é um exemplo de democracia. Esse é um exemplo da independência mantida entre os poderes, mas de harmonia. Essa é a sociedade civil que esperamos. Essa é a participação do ente público que queremos. Legenda Adriana Zitman